Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay Na gameplay de hoje pessoal, estou trazendo aí um velho conhecido da rapaziada Já fiz um vídeo com esse caminhão aqui Esse caminhão aqui para mim, dos brazucas que eu já vi até hoje É o mais show de bola que tem para dirigir É o Constellation, o 26-420 do Ederson Borges Chassi 6x4, a gente está utilizando Motozão 26-620 chipado Faz aquele ronco de pente na turbina É simplesmente sensacional esse caminhão galera Motozão de 420 cavalos Vou mostrar para vocês aqui o interior do bruto Aí o painelzão, GPS Tem as barras no painel aqui, barra do lado esquerdo, barra do lado direito Rádio PX Todos os detalhes aí para vocês Classe A esse caminhão galera Então vamos a nossa missão de hoje rapaziada A gente está com a entrega aqui, uma carga de 14 toneladas de desinfetante A gente vai transportar isso num container de 40 A gente vai sair aqui de Vergueiro Com destino a Iporanga Essa viagem tem um total aí de 499 quilômetros A gente vai fazer esse trecho até aqui Essa garagem que fica na cidade de Pinheiros Tranquilo pessoal? Todos os mods que eu estou utilizando estarão na descrição do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa aquele like aí para dar aquela fortalecida no canal E lembrando pessoal que começou hoje a promoção do sorteio do MAPEL DOURADO PRO Não deixe de participar e se inscreva lá Tranquilo galera? Então pau na máquina e vamos em frente Não deixe de participar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acordamos cedo aí galera Para fazer essa entrega O horário do jogo 5h22 da manhã de sexta-feira Aqui não tem moleza não rapaziada Aqui o trampo começa a cedo Vou mandar um salve geral aí Para todo mundo que está acompanhando o canal aí Se inscrevendo Dando elogios Acompanhando o nosso trabalho aí Muito obrigado aí para a rapaziada Nessa gameplay aqui galera Estou utilizando o mapa Eldorado Pro A 70 km por hora E eu levo uma multa por excesso de velocidade Está querendo o que? Que eu me arraste então né O mapa aqui teve Para quem ainda não sabe galera Esse mapa Eldorado Pro Teve o arquivo fixe Atualizado Para que o O mapa fosse Compatível Com a nova DLT Heavy Holiday E aí O Elvin Postou as instruções lá no No grupo do mapa no Facebook Então pessoal Quem já tem o mapa aí É muito simples É só Apagar o arquivo que você já tem E baixar o arquivo Novamente lá no site do mapa Eldorado Pro E baixar o arquivo E baixar o arquivo Conc Ice Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gameplay 100% brazuca, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Galera, até o próximo vídeo aí, tamo junto, fui!